Luísa, como assim você já está indo? Já, já estou indo, porque já deu o meu horário. Então, mas eu vi que tem algumas coisas que você não fez ainda. Então, não é culpa minha, porque eu cheguei aqui no meu horário e a senhora não estava e não deixou chave, ainda foi só, porque eu esperei a senhora uma hora ainda, então essa uma hora foi perdida. Então, deu o meu horário, eu preciso ir. Infelizmente, vai ter serviço que era para eu ter feito da hora que eu cheguei. Eu cheguei aqui sete horas, a senhora não estava, né? Ah, eu saí para fazer uns exames, né? Não teve como eu te avisar que eu esqueci, sabe? Mas dá para fazer. Pois é, então, aí quando a senhora for sair, a senhora tem que se lembrar que é o dia da faxina, né? Para não acontecer isso. Porque se eu perdi uma hora, não tem como eu repor. Já são cinco, se eu for reporção uma hora que faltou, eu vou sair daqui seis, né? Agora deixa eu terminar de me arrumar porque eu já vou. Obrigado. 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 Obrigado.